Fala, galera! Belezinha? Espero que estejam bem por aí. Bem-vindos à terceira aula do nosso mini curso de programação científica usando o FORTRAN. Até esse momento, a gente basicamente viu como instalar o programa, como compilar um código, como rodar um código. Na última aula, a gente viu também como simular esse movimento de sedimentação de uma partícula num fluido viscoso, de uma partícula não browniana, ou seja, uma partícula que não está submetida ao movimento browniano, que é esse movimento proveniente das colisões das moléculas do líquido na superfície da partícula, que é perceptível para partículas muito pequenas. Então, eu puxei um gancho na última aula de que eu iria explorar isso nessa aula de hoje, e é o que faremos. Então, na aula de hoje, eu vou explorar o movimento browniano com vocês. Sem mais delongas, vamos aos slides para a gente ver a física que vai ser aqui trabalhada na aula de hoje. Então, hoje, falaremos de um movimento browniano, que é esse movimento macroscópio, que as partículas muito pequenas, sólidas, imersas num líquido estão submetidas pelas colisões das moléculas do líquido base em sua superfície. Ele foi descoberto no início do século XIX por Robert Brown, que era botânico, então esse cara pegou e colocou o grão de pólen num microscópio óptico imerso em água e olhou aquilo ali, ele viu aquela partículazinha de pólen mexendo e falou, tá porra, essa parada deve estar viva, que porra é essa, o pólen está vivo, não é possível. Ele era botânico, então ele desconfiou disso, sendo biólogo. E aí, então, ele pegou pedra, que é um mineral que a gente sabe que não está vivo, não tem metabolismo, e pegou e lascou o pózinho de pedra, colocou no microscópio óptico junto com água e observou a mesma parada. Então, percebeu-se que não era algo relacionado à vida esse movimento, mas talvez a existência de algo que vinha sendo postulado pelos gregos, por Demócrito, 600 anos antes de Cristo, chamado átomo. Até o início do século XX, os físicos não tinham batido o martelo com relação à existência ou não de átomos. Então, existiam na época os atomistas e os não atomistas. Então, essa observação desse movimento macroscópico, talvez devido àquelas coisas que não estamos vendo, mas inferimos a existir ali no líquido, esteja causando esse movimento. Então, será que existe mesmo o átomo? E aí o Einstein começou a explorar isso no início do século XX. Os primeiros artigos do Einstein não foram sobre relatividade, foram sobre movimento browniano, e nesses artigos ele desenvolveu uma teoria matemática capaz de prever informações estatísticas a respeito desse movimento, partindo-se da premissa de que ele era causado por átomos e pelas colisões dessas moléculas do líquido na superfície da partícula. Então, ele postulou certas propriedades estatísticas vinculadas a essas colisões, como, por exemplo, são flutuações não correlacionadas no tempo. Existe um nome que a gente chama em processos estocásticos para isso, são os ruídos brancos. Enfim, ele foi assumindo premissas estatísticas, matemáticas, propriedades do comportamento dessas flutuações, atribuindo-as aos átomos e conseguiu, através disso, modelar o fenômeno e desenvolver algumas teorias matemáticas para a gente quantificar o comportamento de partículas brownianas, que a gente vai usar na aula de hoje, no nosso programa, para validar nosso código. Então, usaremos uma teoria do Einstein para validar um código que a gente vai fazer em Fortran. Mais científico que isso, impossível! Esse fenômeno é um dos fenômenos matemáticos mais estudados do século XX e XXI, porque acaba que a equação que descreve o movimento browniano é uma equação diferencial estocástica, é uma equação diferencial que tem um termo estatístico, não determinístico, que a gente chama de equação de Langevin. E isso é muito interessante para os matemáticos explorarem em termos das propriedades da função Langevin, das equações diferenciais estocásticas, etc. E possui aplicações em economia, física de suspensões, aerosóis, processo de separação líquido-sólido. Aqui eu pus algumas imagens, aqui um sinal da Bolsa de Valores, que é basicamente um ruído branco, possui certas propriedades estatísticas, como um sinal estocástico, que estariam também vinculadas àquilo que a gente vai utilizar para poder modelar o movimento browniano. Aqui é um aerosol sendo dissipado, então parte do processo de difusão desse spray no ar se dá por esses movimentos também colisionais das moléculas do meio na superfície das partículas suspensas. Então é muito parecido com a ideia do movimento browniano. Isso aparece na biologia, em camadas superficiais de mares, rios, em qual você tem materiais suspensos, minerais. Isso aqui é um fluido magnético aqui embaixo, isso aqui é um material com o qual eu venho trabalhando pelos últimos, sei lá, 10 anos da minha vida, que é um líquido com pequenas partículas magnéticas no seu interior. E essas partículas são pequenas o suficiente para poderem perceber o movimento browniano. Então um fluido magnético é uma suspensão líquido-sólido de partículas brownianas com propriedades magnéticas. Então a gente tem várias aplicações para esse fenômeno físico. Então falaremos aqui brevemente agora sobre a modelagem matemática desse fenômeno físico, que parte dessa equação aqui, que nada mais é do que a segunda lei de Newton. Então do lado esquerdo, massa vezes aceleração, do lado direito, somatório de forças que atua na partícula. Na última aula a gente tinha só o primeiro e o segundo termo do lado direito, o arrasto de Stokes e um empuxo líquido gravitacional. Agora a gente tem uma outra parada aqui, uma força estocástica, uma força que a cada instante de simulação tem um valor diferente e está vinculado a um número randômico. Essa aqui é a equação de Langevin. Langevin é esse cara de óculos aqui do lado, que era brother do Einstein, que foi o cara que andou trabalhando com o movimento browniano também. Estou tomando um chazinho aqui, maravilhoso, indiano. Tem cúrcuma, mel, canela, gengibre, leite de coco vegano, só coisa boa, velho. Dá um calor no coração. Esse último termo aqui, eu puxei uma setinha, vamos fazer uma legenda para ele. Essa força browniana, eu não vou aqui entrar em detalhes, a minha ênfase é mais a questão da programação, mas só passando rapidamente, ela depende da viscosidade do fluido, do raio da partícula, de um coeficiente de difusão, que a gente chama de coeficiente de difusão de Stokes-Einstein, que é dado por essa expressão aqui, KBT, KB é constante de Boltzmann, tem a temperatura do meio, então quanto mais quente, maior essa intensidade de flutuação da partícula browniana que está vinculada a um processo de difusão. E quanto mais viscoso for o fluido, veja aqui embaixo, menor vai ser essa difusão, mais dificuldade a partícula vai ter para poder flutuar ali no interior do material. Ela depende também, essa força browniana, de um time step browniano e de um vetor unitário randômico. E aqui que a coisa fica mais interessante, então a gente vai ter que usar nesse programa aqui, algumas funções do Fortran para poder trabalhar com a geração de números randômicos, a fim de modelar esse fenômeno físico. Então eu tenho que criar um vetor randômico, depois eu normalizo ele para ele ser unitário, no qual a cada time step, esse vetor vai ter uma direção diferente, negativa, positiva, nos três eixos. Farei aqui uma modelagem tridimensional desse movimento no meu código. Então vou ter que usar esse cara também nas minhas simulações. A, B e C que aparecem aqui são números randômicos entre... eu pus 0 e 1, mas é menos 1 e 1. Deixa eu corrigir aqui agora, já que eu percebi o meu erro. pegar uma borracha, então aqui entre menos 1 e 1. Não é 0, né? Então, beleza, menos 1 e 1. Então, vamos precisar utilizar uma subrotina de geração de números randômicos para fins de simulação do movimento browniano em um código Fortran. Então hoje veremos aqui como utilizar subrotinas, o que vai ser bem interessante. Ou seja, eu vou ensinar para vocês certas manhas do Fortran conforme eu for dando aqui exemplos físicos, tá? Essa é a minha intenção. Então, só para a gente finalizar aqui o que a gente tem que fazer na aula de hoje, antes de ir para o código, eu coloco aqui então essa equação não-dimensional para simular esse movimento. É muito comum em física trabalharmos com equações adimensionais, ou seja, as equações que resolvemos geralmente não tem dimensão de nada. Então, isso é interessante porque isso permite uma compatibilização de diferentes sistemas de unidade, já que não existem mais unidades, e ao mesmo tempo esse processo de você pegar uma equação governante de um problema físico e torná-la não-dimensional, isso leva ao surgimento de parâmetros físicos, de grupos adimensionais que vão te ajudar a interpretar os resultados. Então, quando eu faço isso para aquela equação de Langevin, aparece aqui dois números adimensionais, o número de Stokes e o número de Peclet. O número de Stokes mede uma razão entre duas escalas de tempo, uma escala de relaxação e uma escala de sedimentação. Falei sobre ele na última aula. Relaxação é o tempo que a partícula demora para relaxar. Então, ela começa sedimentando, vai acelerando, uma hora atinge velocidade terminal em regime não-browniano. Então, esse tempo que ela demora para relaxar está associado à inércia dela e ao número de Stokes. O número de Peclet mede uma razão de duas escalas de tempo, o tempo browniano e o tempo de sedimentação. O tempo browniano é o tempo médio de um kick browniano, ou seja, de uma flutuação browniana. Se a partícula demora muito tempo para perceber o movimento browniano, ela não percebe. Então, é como se o tempo browniano fosse infinito. Ou seja, o Peclet vai medir o quão browniana a partícula é. Quanto menor o Peclet, mais browniana é essa partícula, mais ela vai flutuar. A gente vai resolver esse problema para partículas livres de inércia. Porque as partículas brownianas geralmente são muito pequenininhas, então elas são um pouco massivas. Então, aqui assumiremos que não possuem inércia. Ou seja, eu não vou nem resolver uma equação diferencial, eu vou pegar uma equação algébrica, porque se Stokes é zero aqui nessa equação de cima, Du, Dt é zero. Então, eu posso isolar U, não tenho nem que resolver uma equação diferencial, uma equação algébrica, para a velocidade. E aí, depois, eu uso uma equação de evolução da posição ao longo do tempo, que seria uma equação cinemática para evoluir a posição, que também depende aqui do número de Peclet, quando a gente adimensionaliza ela. Então, a ideia é, a cada time step, eu vou calcular uma velocidade daquela partícula, e aí eu vou, com aquela velocidade, evoluir sua posição no tempo. E essa velocidade, ela vai ser função da gravidade, que atua só na direção dela, e do número de Peclet, que mede a intensidade do processo browniano, e de um número randômico, que vai vir a partir de uma geração de números randômicos no Fortran. Então, aqui eu modelo todo esse movimento browniano para uma partícula. Aqui, só a título de ilustração, eu peguei uma imagem da minha tese, no qual eu mostro várias trajetórias típicas brownianas, ou seja, Peclet é muito baixinho, 0,01, é quase como se ela, ela não consegue sedimentar, porque ela é tão browniana, que o tempo que ela demora para sedimentar, ela já sofreu mil colisões ali, então ela não sedimenta. Conforme eu aumento o Peclet, a minha partícula acaba uma hora sedimentando. Então, o Peclet mede essa intensidade do próprio movimento browniano em si. E aí, a pergunta é, como que eu vou validar um código computacional que simule um movimento browniano? Por quê? Essa pergunta é importante, porque a gente tem que validar nossos códigos, somos cientistas, isso aqui é programação científica, eu não vou programar aqui para resolver um problema comercial, de um banco, eu vou programar aqui para entender um fenômeno físico, eu preciso construir um discurso, uma narrativa coesa para entender a física de um problema usando como ferramenta uma simulação, então eu preciso poder confiar na minha simulação, isso é muito importante para o cientista que também é programador. O cachorro está frenético, agitado, aqui latindo, para a vizinhança, então eu preciso de alguma ideia, de alguma teoria para poder, tipo, validar essa parada aí. Então tem uma teoria dos deslocamentos médios quadráticos do Einstein que fala o seguinte, que a média de realização dos deslocamentos quadráticos das partículas é proporcional ao tempo, é linearmente proporcional ao tempo, tá? O que ele quis dizer com isso, né? Se você pega uma castanha e você, tipo, solta ela, ela está submetida a uma equação de Torricelli, é determinístico o processo, é a gravidade ali. Se você lembra de Torricelli, né? Esse deslocamento ao quadrado dessa partícula é proporcional ao tempo ao quadrado dessa partícula. Então, essa relação é esperada por um processo determinístico, por exemplo, de queda livre de um objeto não browniano. O movimento browniano, ele quebra essa relação porque você tem muitos quiques em muitas direções de tal sorte que a partícula não consegue andar tanto quanto ela andaria se não tivesse sujeita a esse movimento. Veja que na imagem Peclé 1000 ela andou muito mais se pegar a posição de início e de fim. Vamos pôr aqui com uma canetinha. Então, sei lá, início e aqui fim e aqui por exemplo suponha que seja o início e aqui o fim se você pega esse deslocamento que ela anda aqui ou que ela anda aqui chama isso aqui de delta x e aqui também de delta x opa, foi mal delta x nesse contexto aqui delta x quadrado escala com tempo quadrado nesse contexto aqui delta x quadrado escala com tempo isso aqui é uma característica de um processo browniano isso aqui é uma característica de um processo de Torricelli não browniano então a gente pode usar os deslocamentos quadráticos médios com médias em cima de várias realizações porque a coisa aqui é estatística para poder validar nosso código que simula movimento browniano então veja que aqui a própria natureza do problema ela vai estimular a gente a aprender também sobre como fazer análise estatística através de programação em Fortran veja quantas coisas legais vão surgir aqui para a gente explorar devido a esse problema então objetivos do meu código escrever um código em Fortran que simule movimento browniano de uma partícula sem inércia então eu quero simular isso daí eu vou ter que fazer várias realizações ao mesmo tempo vários experimentos numéricos para poder tirar médias estatísticas então eu vou ter que simular 5 mil experimentos numéricos simultaneamente cada conjunto dessas realizações vai ter que ser executado para diferentes intervalos de tempo ou seja eu vou ter que pegar num tempo total de simulação e particionar isso em vários intervalos para ver o quanto ela andou até esse intervalo o quanto até esse o quanto até esse para pegar e plotar delta x quadrado médio em vários intervalos em função do tempo ao final das simulações eu tenho que recuperar a relação linear do Einstein com o coeficiente da reta igual a 2 então é esse o objetivo de hoje então vamos ao código bom pessoal aqui a gente tem o nosso código infortran deixa eu pegar minha cara e colocar aqui embaixo deve estar na tela de cima então eu vim aqui para baixo bom a gente tem aqui o código infortran e eu vou ler com vocês assim o código inteiro e vou comentando aqui a ideia a estrutura o que as coisas significam já dá para ver assim já logo de cara que é um código maior do que o código da última aula já é uma coisinha um pouco mais elaborada tem aqui 192 linhas de programação então sem mais delongas vamos dar uma lida nele da primeira coisa então aqui o nome do programa BrownianPorticle aqui eu defino as minhas variáveis e aqui do lado já é uma legenda eu defino variáveis inteiras i, j, k que eu vou usar nos loops aqui eu defino uma matriz de números reais que ainda vai ser alocada na memória uma matriz x que vai ter tipo duas colunas de dados e vai armazenar a posição x, y, z das partículas aqui duas colunas porque eu vou separar a coluna número 1 para definir a realização vinculada àquela partícula agora eu vou fazer várias simulações realizações e experimentos numéricos simultâneos e a segunda coluna a direção do espaço então x, 1, 3 seria a posição na direção 3 da partícula número 1 x, 500, 2 é a posição da partícula número 500 na direção y direção 2 alguma coisa assim aqui a matriz com a posição inicial que eu vou ter que armazenar de todas as partículas em todas as direções para fazer a minha estatística aqui a velocidade aqui o deslocamento quadrático de cada realização ou de cada partícula e aqui o deslocamento médio veja que aqui por exemplo eu tenho tipo duas colunas de dados e aqui só uma porque esse cara aqui desmédio já vai ser a média desse daqui uma média de realização então esse cara aqui vai ter por exemplo número de realizações em termos de linhas da primeira coluna e 3 que seriam as direções do espaço para cada realização aqui teria só tipo 3 porque já é a média de realização aqui é o vetor tempo aqui é um vetor força que eu vou armazenar na verdade nem vai ser muito o vetor força vai ser o vetor randômico vamos pôr aqui não sei o melhor nome pra mim não tá dt eu passo de tempo tudo real eu tenho aqui uma variável inteira que é o número de realizações eu chamei de nrev isso aqui na real esse ti, tf isso aqui não precisava não isso aqui é de um código antigo meu esquece salvar tenho aqui o número de peclê que eu vou perguntar para o usuário que é o número real essa variável frac é uma fração do intervalo de tempo que eu vou separar para poder tirar a minha média de realização dos deslocamentos quadráticos até aquele momento então mais para frente vai ficar mais claro no código como ela vai aparecer aqui tem uma variável real chamada teste real e uma variável inteira chamada teste inteiro eu uso muito esse artifício quando eu preciso fazer algo do tipo a cada tantos time steps faça isso a cada tantos alguma coisa faça aquilo e aí para checar se aquele número de iterações é múltiplo disso ou seja a cada 100 interações faça isso então para checar se a minha variável é 100 ou 200 ou 300 ou múltiplo de 100 eu uso variáveis testes uma real uma inteira e mais para baixo quando elas pintarem já nas linhas do código assim vocês vão entender melhor a função dessas variáveis aqui tenho meu passo de tempo começo pegando as informações do número de passos de tempo então mil passos de tempo aqui farei mil realizações pergunto para o usuário o número de peclê então ele vai escrever na tela write essa frase digite o número de peclê da partícula ele vai ler a resposta do usuário e armazenar isso na variável peclê em seguida eu vou alocar na memória as minhas variáveis com o tamanho delas então por isso eu defini aqui o número de realizações se eu quiser mudar aqui em vez de mil realizações colocar 10 mil se eu mudar aqui ele muda o tamanho das variáveis dos vetores no qual ele vai armazenar essas informações então essa é a função do allocate e aí primeira coisa então eu vou distribuir as partículas inicialmente fazer um loop i de 1 até o número de realizações e nesse loop eu vou chamar col uma subrotina chamada randômica que está vinculada a esses atributos aqui então agora vamos fazer uma pausa aqui e interpretar o que isso significa esse col é como eu faço para chamar subrotinas ou seja chamar pedaços de código dentro desse código que você mesmo escreveu que às vezes vão desempenhar aquela mesma função mas para um conjunto diferente de variáveis então subrotinas são muito parecidas com funções só que as funções elas são mais matemáticas subrotinas ela pode fazer mais coisas ela pode escrever ela pode ler um texto ela pode as funções geralmente são mais funções que fazem manipulações matemáticas que você retorna um valor então no Fortran tem a subrotine subrotine e tem function como duas coisas diferentes aonde que essa subrotina aparece? lá no final do código depois que o código acaba aqui nesse end você põe aqui as subrotinas que você está usando nele então esse é um comentário e aqui é minha subrotina randômica como é que ela funciona você chama subroutine a função o nome dela é randômica e aqui são os inputs a, b e c aqui eu defino as variáveis a, b e c variáveis reais então a, b é o range número randômico entre menos 1 e 1 entre 0 e 1 sei lá e c é o número randômico gerado aqui ela chama a função random number c que vai retornar pra gente no lugar de c um número randômico entre 0 e 1 então nessa função na verdade ela pega isso e adequa esse número pro intervalo que não é 0 e 1 é menos 1 e 1 então aqui você põe essa função c vai ser igual a a que é o início do intervalo mais b menos a que é o comprimento que multiplica esse número entre 0 e 1 randômico então acaba que você adequa através dessa sintaxe muito simples de comandos essa faixa na qual o número randômico deverá ser gerado na hora que ele for chamado pela subrotina tá então tá aqui então aqui a gente tá distribuindo as partículas então elas estão entre 0 e 100 ó 0 e 100 então ele vai puxar dessa função randômica um número randômico entre 0 e 100 e vai atribuir isso a posição da partícula x na realização i na direção 1 isso para cada realização que tá dentro de um loop quando eu faço isso eu distribuí nas direções x y z todas as partículas de todas as realizações dando a elas uma posição randômica aleatória entre 0 e 100 é isso que eu fiz aqui eu anoto as posições das partículas como o valor x inicial porque eu vou usar isso mais para frente na minha estatística 0 a velocidade inicial das partículas poderia fazer tanto isso aqui do i de 1 até n rare ui 1 ui 2 ui 3 igual a 0 ou simplesmente pôr u igual a 0 quando eu faço u igual a 0 ele pega toda essa matriz gigante e põe 0 então eu pus essas duas opções só para mostrar que ambas são equivalentes no Fortran até piso aqui ou poderia fazer isso também que nesse contexto dá mesmo foda-se pois bem aí em seguida eu abro um arquivo de saída para anotar os dados porque eu vou ter que ir lendo essas calculando essas posições e tal e armazenando isso em arquivos de texto para fazer uma análise desses dados depois a parte de pós-processamento fazer os gráficos eu quero aqui fazer uma animaçãozinha das partículas brownianas ali acho que seria legal usar o Tecplot então para isso eu preciso gerar os meus arquivos que vão ser lidos por um programa para serem pós-processados graficamente através de curvas trajetórias típicas plots animações etc então aqui eu estou abrindo o arquivo na unidade 1 o nome dele vai ser trajetória típica ah perdão está aqui em cima aqui pessoal eu não vou perder muito tempo porque eu já fiz isso na última aula estou só abrindo unidades e criando arquivos nessas unidades então aqui eu não vou gastar muito tempo lendo não porque já fiz isso na última aula então aqui eu inicio o processo de evolução temporal então o K vai de 1 até o número de passos de tempo primeira coisa determinando a força browniana atuante nesse time step então agora eu chamo a função randômica só que entre menos 1 e 1 e atribuo o valor desse número randômico a variável f vinculado a realização i na direção 1 o mesmo na direção 2 e 3 então aqui eu vou pegando os números randômicos vinculados à modelagem desse K browniano em cima de cada partícula em cada direção em cada realização aqui eu normalizo essas forças então aqui eu pego cada direção e divido pelo módulo desse vetor para normalizar ele então aqui eu uso a função raiz quadrada SQRT tem algumas funções que vem prontas já no Fortran função raiz quadrada função módulo função logaritmo lembre-se Fortran é IBM Mathematical Formula Translation então já tem equações e funções matemáticas já no próprio compilador assim você não precisa chamar elas então aqui eu estou normalizando aqui eu estou resolvendo a velocidade das partículas U igual a 1 sobre Peclê tal 6ET o que é isso aqui é essa equação aqui U igual a 1 sobre Peclê 6ET o número browniano mais a gravidade é o que eu estou fazendo aqui repara que na direção 3 que é a direção Z eu pus menos 1 aqui que é o que a gravidade isso não aparece na direção 2 e 3 então eu estou simulando a velocidade de cada partícula em cada direção ali segundo a equação do movimento para ela desde que ela não tenha inércia aqui calculo as novas posições das partículas resolvendo isso daqui a equação cinemática de x dt igual a U Peclê eu discretizo delta x sobre delta t então x menos x zero vai ser igual a delta t que multiplica U vezes Peclê é isso daqui que eu estou fazendo nessa linha aqui o x atual vai ser igual ao antigo mas tanto que ele variou que é esse U vezes dt Peclê aqui era um comentário que eu estava fazendo para debugar meu código inclusive deixa eu voltar aqui porque isso aqui é uma dica valiosa está escrevendo um código em Fortran e precisa debugar ele entender o que está acontecendo o que eu faço para eu ir rastreando o comportamento das variáveis ao longo do tempo eu de tempos em tempos mando escrever na tela o valor de algumas variáveis que eu estou desconfiando que possam estar erradas que pode ter um bug e mando pausar quando eu compilo e rodo ele vai plotando a tela esses valores eu vou dando ok está fazendo sentido enter e vou vendo como é que elas vão evoluindo vou monitorando algumas variáveis isso aqui é muito útil para debugar eu sempre descubro meus bugs assim mando escrever na tela aquilo que eu acho que pode estar errado e aí vou acompanhando como esses dados vão evoluindo ao longo da simulação aqui eu escrevo as posições no arquivo de texto porque eu quero plotar aqui trajetória da partícula uma animação e esses deslocamentos quadráticos médios então são três arquivos que eu vou mandar escrever na tela o que mais? aqui a parte interessante a cada x intervalos de tempo eu quero calcular esse deslocamento quadrático médio então o que eu faço? eu defino que frac essa fração da minha evolução temporal vai ser k que é o loop no tempo onde ele se encontra dividido pelo número de loops que é o número de passos de tempo isso vai te dar um percentual rodei 10% rodei 20% eu chamo isso de frac fração aí eu quero a cada 5% da simulação fazer uma análise aqui então eu divido o frac por 0,05 e falo que isso vai ser uma variável teste real que lá em cima foi definida como real depois falo que essa mesma conta vai ser igual a variável teste inteiro que lá em cima foi definida como inteiro quando teste real foi igual a teste inteiro é porque esses caras são múltiplos exatos de 0,05 é quando um inteiro é igual ao real você dividiu dois números por uma coisa um é inteiro e outro é real para eles serem iguais você tem que estar em um valor no teu numerador que seja tipo um múltiplo exato do teu denominador então é um bizu que eu uso para checar a cada x passos faça alguma coisa nesse sentido então a cada 0,05 ou seja 5% da minha evolução temporal eu vou fazer uma continha aqui eu vou calcular o deslocamento quadrático de cada partícula aqui eu estou escrevendo na unidade 3 na zona de tempo K as posições porque para fazer a animação no Tecplot eu tenho que falar a zona do tempo estou na zona tal esse é o valor zona tal esse é o valor então esse identificador da zona é o que viabiliza que ele faça animações porque as animações no Tecplot são mudanças de configurações entre zonas de tempo aqui eu calculo o deslocamento quadrático de cada partícula em cada direção chamo isso de 10i então vai ser xi aquele x naquele momento ali menos o x inicial ao quadrado para direção 1 direção 2 e 3 então aqui a cada 5% de simulação eu dou uma eu paro a conta e faço essas computações e vou armazenando isso tiro a média usando a função soma então aqui eu somo todos os deslocamentos quadráticos de todas as partículas na direção 1 e divido pelo número de realizações faço o mesmo para direção 2 e direção 3 salvo isso no arquivo de dados e acabo o meu programa e é isso então esse aqui é o código eu quero ver se ao final desse curso eu coloco todos os códigos numa pastinha no Dropbox no Drive e ponho o link aqui para vocês no canal farei isso talvez no último vídeo na última aula para que vocês possam pegar esses códigos em casa baixar rodar compilar simular aprender brincar se divertir tá bom então esse é o programa tá lido vamos salvar aqui porque eu tirei uns comentários vamos abrir um terminal vamos fazer a parte mais legal que é rodar as coisas geralmente a galera quer ir logo para essa parte rodar e ficar fingindo que é cientista ali tem todo um rolê que antecede isso estudar as equações entender a física escrever o código que é a parte que geralmente os alunos acham chata a parte legal é ficar vendo as partículas mas não é assim que funciona a ciência infelizmente então já rodei já compilei agora eu vou rodar então vamos começar com uma partícula bem drowniana peclay 0,01 já rodou quando ele roda você pede aqui ALS ele põe aqui os arquivos que foram gerados então vamos primeiro ver esse deslocamento quadrático médio que a gente tem de resultado para ver se está batendo com A vamos ver aqui essa teoria então essa aqui é a curva vamos editar ela aqui para ela ficar bonitinha vamos plotar aqui escolher dois mapas habilitar variável x vai ser tempo e aqui a variável vai ser o deslocamento quadrático médio na direção 1 a primeira zona vai ser a teoria do Einstein a segunda vão ser as nossas simulações a teoria do Einstein eu vou colocar em uma linha preta bonitinha as nossas simulações eu vou pôr em símbolo que eu acho que fica melhor simbol show yes então o símbolo vai ser as nossas simulações só que tem muito símbolo aqui verde é muito feio então vamos colocar um circulozinho bonitinho preenchido por dentro bem pequenininho com bom espaçamento entre eles para não ficar muito crowdiado vamos tirar essa linha aqui dos nossos resultados deixar só a linha do Einstein e os dados das simulações então é isso que temos de resultado deixa eu pegar essa linha do Einstein deixa eu engrossar ela um pouco ela está muito fina agora ficou melhor e vamos colocar aqui um line legend só que o nome das zonas está uma bosta então vamos colocar aqui o nome das zonas essa primeira definição é Einstein vou pôr Einstein e aqui para a gente sentir bem assim fodão a gente põe assim a gente ou melhor ainda eu Einstein e eu vamos ver se a gente está em acordo eu e o Einstein a gente está batendo as ideias eu acho que está bom né Einstein está batendo a teoria do Einstein isso na direção X na direção Y vamos colocar aqui 10,2 está batendo também aqui dá um desvio para o final um pouquinho seria talvez interessante vocês em casa caso eu coloque o programinha já disponível em algum link implementar no programa o cálculo das barras de erro a cada pontinho aqui um erro bar calculando o desvio padrão tirando o desvio padrão de realização mesmo esse poderia plotar as barras de erro e ficaria bem legal na direção da gravidade vamos ver a coisa também dá um desvio um pouco maior aqui mas está próximo ali das teorias do Einstein se a gente aumentar de repente o número de realizações pode ser que isso aqui fique bem melhor mas enfim considera que as coisas estão batendo legal está massa então vamos salvar aqui esse layout vamos pôr assim Einstein.layout para a gente não ter que fazer tudo isso de novo aqui deixa eu salvar e vamos rodar para um outro peclet aqui então a.out vamos pôr aqui peclet igual a 0.1 peclet 0.1 eu só vei como eu só vei esse gráfico Einstein.layout é isso peclet 0.1 se eu puxar aquele mesmo arquivo com os novos dados continua funcionando bem Einstein e a gente direção x direção y direção z então ficou bem legal tudo meio que próximo então peclet 0.1 as coisas também batem bem vamos agora pegar só para a gente comparar e vamos ver como é que seria a trajetória típica dessa partícula browniana vamos pegar os arquivos de posição então aqui tipo animação logo então vamos habilitar aqui o scatter que são os símbolos das posições da partícula vamos pôr esferas vamos colocar esferinhas cinzas vamos diminuir esse tamanho que é muito grande vamos colocar um efeito para dar um brilho nas partículas e ficar bonita isso que seria mais ou menos a trajetória que essa partícula vai possuir vamos fazer um videozinho animado para ver então seria mais ou menos esse o movimento da partícula browniana com peclet 0.1 tenta sedimentar e não consegue está vendo ela vai é muito quique é muita flutuação é muita molécula batendo ali ela não consegue sedimentar e aí você tem aquelas comprovações muito em acordo aquelas comparações perdão muito em acordo dos deslocamentos quadráticos médios entre a gente e o Einstein então agora vamos pegar salvar isso aqui como animação vamos fazer isso aqui de novo animação ponto lei ok beleza agora a gente fecha vamos rodar para peclet igual a 10 10 e vamos ver primeiro como é que é a comparação para peclet 10 e as teorias do Einstein direção x legal opa cancel foi mal direção y y legal direção z opa o que aconteceu olha que interessante direção z totalmente diferente olha o torricelli aqui olha a partícula começando a conseguir sedimentar com peclet 10 né vamos ver a trajetória dela para você ver como ela é muito menos browniana como a gravidade consegue fazer ela sedimentar nesse caso e uma informação óbvia para mim é esse gráfico outra seria animação mas olha o que aconteceria com a animação da partícula em peclet 10 um pouquinho de animação deixa eu fazer o seguinte vou botar aqui tipo scatter yeah view feature full size olha o peclet 10 olha a bichinha sedimentando olha que imagem linda as posições dessa partícula browniana ao longo do tempo sedimentando vamos fazer um videozinho para ver como é que é essa animação ó ela consegue sedimentar tem os cliques os kicks então na direção x e y é browniano bate com o eissel na direção z não bate com o eissel ela sedimenta então veja que interessante como a gente está recuperando exatamente o que era para acontecer daquilo que a gente entende por movimento browniano vamos pegar peclet 1 para ver o que acontece peclet 1 bora rodar aqui ó e rodei 0.01 rodei 0.01 rodei 10 não rodei 1 né vamos para peclet 1 o tempo browniano da mesma ordem do tempo de sedimentação se a gente compara com o eissel em direção x beleza direção y beleza direção z que é a gravidade onde a coisa pode divergir caso ela esteja começando a sedimentar opa já está olha só ainda não é tão grande o desvio assim como para peclet 10 mas ela já começa a sedimentar vamos ver como é que é a animação dela a trajetória típica então vamos plotar aqui a trajetória primeiro habilitar todas as zonas normal zone show activate view feature full size essa é uma trajetória típica para peclet igual a 1 ela não chega a sedimentar que nem para peclet igual a 10 mas ela chega a andar mais na gravidade aqui vamos fazer uma animação para a gente ver ela está sedimentando mas com dificuldade vai para lá vai para cá sobe opa volta vai mas tem alguma coisa que de repente faz ela dar um um solavanco assim que é essa percepção desse degrau determinístico chamado gravidade então olha que interessante pessoal bom pessoal é isso espero que tenham aprendido alguma coisa na aula de hoje que tenham se familiarizado com essas funções novas do Fortran geração de subrotinas análise estatística de dados na próxima aula eu quero ver se eu resolvo um problema em diferenças finitas que vai envolver outros conceitos vinculados assim a essa programação em Fortran uma outra física e na última aula do curso que vai ser a aula número 5 eu pretendo mostrar para vocês como escrever um programa com vários arquivos em que um arquivo chama outro arquivo coisas mais sofisticadas eu quero fazer um estudo de caso usando o meu código da minha tese de doutorado para a última aula do curso e aí vou dar várias dicas legais para vocês de como programar em Fortran e organizar bem seus códigos nesse sentido espero que tenham curtido a aula de hoje um beijo no coração de vocês tese 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 Obrigado.